Hoje, falando que os caminhoneiros iniciaram um protesto durante a madrugada de hoje, fechando a BR-101, próximo à comunidade da Gauchinha, aqui na capital. Só que a Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar a rodovia horas depois. Mas teve confusão, viu? Segundo os caminhoneiros, os agentes da PRF agiram de forma truculenta. O repórter João Tiago tem os detalhes. Em todo o Brasil, caminhoneiros paralisaram atividades na madrugada desta quarta-feira. Aqui em João Pessoa, a paralisação acontece na BR-101, aqui perto da Gauchinha. A gente vai conversar com o Marcos Antônio, presidente do Sindicato dos Motoristas de Carga, que vai explicar pra gente quais são as reivindicações desses motoristas e falar pra gente o que aconteceu, porque a paralisação de vocês foi reprimida de forma violenta aqui na BR-101, né Marcos? Isso, perfeitamente. Nossa reivindicação nacional é sobre a tabela mínima de frete, né? Que hoje tem um julgamento no Tribunal Superior Federal pra ser julgado, mas foi adiado justamente a pedido do presidente, né? Porque nossa maior indicação também é o implante do CIOT, que é um sistema de fiscalização que tem sobre as cargas mínimas de frete, que as empresas não estão cumprindo com essa nova tabela. Então a gente tá aí, amecer aí, né, agora do Supremo Tribunal Federal, pra que a gente venha realmente voltar à normalidade no Brasil, né? Agora, o que aconteceu nessa manifestação de vocês aqui na BR-101? Vocês fecharam a via à meia-noite e a Polícia Rodoviária Federal veio aqui ao local. Isso, perfeitamente. Como a Organização Nacional prevê a paralisação às zero horas, então a gente cumpriu com o mandato de zero horas. E a gente foi até uma da manhã, quando chegou várias viaturas da Polícia Rodoviária Federal, já tomando, rasgando nossas faixas, os pneus jogando fora, né? E usando a força, super armado, com metralhadora, com fuzil, e tudo aqui intimidando a gente. Como não tinha nenhum veículo de reportagem, nem nada, então a gente ficou coragido, sem poder fazer nenhum tipo de reação, a não ser, né, sair da BR, né? Isso realmente fere o direito do cidadão, porque existe, né, na Carta Magna, o direito de greve. Então, qualquer cidadão, ele tem lá na Constituição Federal o direito de greve, que não é respeitado pelas autoridades policiais. Como é que vocês pensam em agir a partir de agora? Vocês não fecharam mais a via, mas vocês têm alguma movimentação, alguma ação prevista para agora, nesse dia tão especial para vocês, que era o dia em que seria votado justamente essa importante medida para os motoristas de caminhão? A gente está aqui esperando apoio, que foram atrás de mais material, para a gente poder trabalhar e fechar as BR, e está vindo também apoio de outros estados para fortalecer nossa luta aqui no estado da Paraíba, que não vai ser diferente de nenhum outro estado. João Tiago, para a Rede Tambaú de Comunicação. Olha, e para atualizar você de casa sobre essa história, os caminhoneiros não estão mais na BR, e sobre a denúncia de que agentes da PRF teriam agido de forma truculenta, a inspetora Keila Mello, que é assessora de imprensa da PRF, disse durante uma entrevista à rádio Jovem Pan, João Pessoa, que em momento algum foi usada a força arbitrária, que os agentes agiram dentro do que rege a legislação, e que se houve qualquer abuso dos caminhoneiros, devem buscar a corregedoria para apurar o caso. Então, essa foi a resposta da inspetora Keila Mello, que disse que os agentes estavam agindo dentro da legislação, a gente sabe que o brasileiro tem total direito de protestar, o protesto é legítimo, porém, também existe o direito das outras pessoas de ir e vir. Então, a PRF muitas vezes, nesses casos de protesto, tenta negociar com os manifestantes para conseguir a liberação da pista. A gente sabe que uma pista interditada é um transtorno enorme na vida de milhares de pessoas, mas a PRF nega que tenha acontecido qualquer uso de força aí nessa ação, tá bom? Então, essa é a resposta da PRF, nesse momento não tem protesto nenhum na BR-101. E agora, gente, mais uma notícia.